Pra conselheiro vai, eu vou votando, vem, o cara acerta o mais, o amigo que vem Vem pra cuidar e resolver, lá com o nosso conselheiro tutelar Pra conselheiro vai, eu vou votando, vem, o cara acerta o mais, o amigo que vem Vem pra cuidar e resolver, lá com o nosso conselheiro tutelar Pra conselheiro tutelar, Laco, 39, 2023, ele tá vindo aí Então aprovou, meu candidato pra conselheiro tutelar É no Kaique que vamos votar, é no Kaique que vamos votar É no 3, confirme agora, é pra ganhar Vote Kaique, conselheiro tutelar Vote Kaique, conselheiro tutelar Em outubro meu voto é certo